Olá! Começa agora mais uma edição do TV USP Informa. E você é o nosso convidado. Fique com a gente! Nas últimas duas décadas, o cinema brasileiro experimentou um reconhecimento e uma popularização sem precedentes, com a inserção em salas de cinema comercial e a participação em grandes festivais internacionais. E entre as muitas formas de expressão da sétima arte, uma que ganhou importância e escala de produção de forma rápida foi a animação. E você sabia que o Brasil tem talentos reconhecidos internacionalmente nessa área? E o nosso repórter Fabiano Pereira teve a oportunidade de conversar um pouco com um expoente dessa área. E você confere agora um pouco dessa entrevista. Você já ouviu falar da esbórnia? Um lugar onde as pessoas cultivam hábitos estranhos. A esbórnia vivia isolada do mundo pela Grande Muralha. Mas um machado desgovernado acabou com a paz da ira. Do mesmo diretor de Woodstock, Sexo, Orégano e Rock'n'Roll, até que a esbórnia nos separe. Para falar um pouquinho sobre design, falar um pouquinho sobre direção de arte, cinema, quadrinhos, eu tenho o prazer de receber hoje aqui o Eloar Guazelli, gaúcho, radicado em São Paulo, e que tem feito um trabalho muito legal nas mais diversas áreas do traço. Eu quero que ele comece então se apresentando um pouco, falando um pouquinho, Guazelli, dessa tua trajetória. Conta um pouquinho pra gente a tua história com o desenho, com o design. Eu vou resumir um pouco, porque agora já são quase 30 anos, já são 30 anos de carreira. Comecei cedo, com 6 anos, né? Mas já são 30 anos nessa... Eu sou um artista brasileiro, eu acho que essa coisa de atuar em várias frentes, às vezes nasce da necessidade um pouco. Também tem do temperamento, que também não dá pra violentar demais. Então, eu sempre gostei de desenho de humor, estou muito feliz de estar em Piracicaba, por exemplo, que é um lugar que sempre me tratou bem. Eu ganhei 4 vezes o salão de Piracicaba, é uma das coisas que eu gosto. Eu comecei a minha carreira, vamos dizer, colocar o meu trabalho na roda, para os colegas, nos salões de Piracicaba. Então, começou aqui, não é pra terminar, tá passando por aqui, mas eu fico muito feliz. Depois, eu trabalho com um desenho de animação que é o Rio Grande do Sul, São Paulo, muito forte. Sou gaúcho radicado em São Paulo, estou há 14 anos lá. Meus filhos nasceram lá, mas torcem para os times de origem, eu espero, né? Então, eu estou ampliando agora meus horizontes. E eu trabalhei 30 anos, comecei com o Ato Guerra lá no Rio Grande do Sul, e mais ou menos uns 20 e pouco anos ele me chamou de novo para fazer esse longo, até que é esborno. Também, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é um polo de quadrinhos, então eu comecei fazendo quadrinhos com uma revista chamada Kamikaze. Virei também essa profissão que ninguém ainda, não está oficialmente reconhecida, mas está moralmente reconhecida, mais do que isso, super premiada, que é o quadrinho brasileiro, que vive um grande momento hoje. Atuo na área de direção de arte e ilustração editorial. Então, virando, foi um processo natural, mas que me ajuda muito a sobreviver em economias, né, oscilantes, como as economias dos países hoje emergentes, antigos terceiro mundo. Mas eu sinto muito prazer em transitar, eu gosto, na verdade, do desenho, eu gosto do traço. Antes nós conversávamos e você comentou que o cinema está muito mais próximo dos quadrinhos do que a coletividade imagina, né? Fala um pouquinho sobre isso. Eu dou aula, né? Um dos meus ofícios é dar aula, e não só por dar aula, mas a gente estuda muito pra dar aula. Eu tenho, e também como pesquisador, eu fiz o meu mestrado na USP, sobre o Zé Carioca, do grande Canini, que é um grande artista gaúcho recém-falecido, um amigo. E estudando o quadrinho, a gente vê aquele irmão gêmeo do cinema, aquele, vamos fazer uma coisa meio rocambolesca, de folhetinho, é o irmão gêmeo que nasceu e foi maltratado, foi jogado no porão. E por que isso? Porque o quadrinho é vítima de um preconceito muito grave, que graças a Humberto Eco e outros gigantes, a partir da década de 60, isso aí, o que o público já tinha determinado, foi sendo desmanchada essa visão, mas ela ainda persiste, às vezes até no meio acadêmico, infelizmente, a gente vê isso, a gente vê grandes conquistas, né? Mas, porque o quadrinho é muitas vezes julgado como se ele fosse só uma face da indústria cultural mais rasteira. Mas isso aí vale para o cinema também, quer dizer, eu gosto muito do Chuck Norris, eu gostaria de dizer que eu gosto, pelo lado folclórico, mas assim, o quadrinho é julgado como se fosse sempre um cinema do Chuck Norris. E você vai ter, e aí é que é o problema do preconceito, quando você estuda o quadrinho a fundo, você vai ver que o quadrinho participou da Revolução Chinesa, o Mao Tse Tung usou o quadrinho, o quadrinho participou das revoluções da contracultura dos anos 60 na Europa, o quadrinho fez a luta de resistência à ditadura na Argentina, o tão celebrado cinema argentino, realmente é um grande cinema, e a qualidade dos seus roteiros vem não só da literatura, vem, e aí tem a questão das pessoas ignorarem, de uma tradição de quadrinho de altíssimo nível, e onde a face mais trágica da ditadura argentina é que o maior roteirista argentino, que é um dos maiores roteiristas de todos os tempos, em qualquer área, ou seja, como roteirista, que se chama Westerheld, ele foi morto com as quatro filhas, sendo que duas grávidas também foram mortas na tortura. E esse cara, ele é o símbolo da cultura argentina, não há um cineasta argentino que não preste um tributo a ele. Inclusive tem uma disputa muito grande, para se filmar um clássico dele, que é o Eternauta, então você vai ter qual quadrinho? Vai ter Valentina, você vai ter o quadrinho europeu, eu gosto, eu acho importante o quadrinho americano, e esse quadrinho comercial, o Marvel, eu acho muito interessante, não é a minha praia, mas ele conseguiu uma coisa que, sob certos aspectos, é negativa, quer dizer, ele criou uma imagem que o quadrinho é só aquilo. E eu acho muito bem feito, muito bem executado, mas as pessoas passaram a ter um estereótipo, e que elas não levam isso para o cinema. O quadrinho pode ser tão vulgar e tão maravilhoso quanto o cinema. Então, eu uso essa metáfora do irmão gêmeo, porque o quadrinho ajuda a criar a gramática do cinema. Se você for estudar cinema e não conhecer quadrinho, desculpe, eu tenho sérias reticências com relação à profundidade do seu estudo. Se você não estudar um sujeito como o Winsor McKay, que é o pioneiro da animação, ele é também o pioneiro da criação de uma gramática, dos planos de quadrinho, lá em 1905. Então, a relação é muito mais profunda do que se imagina. E eu estou aqui, inclusive, em Piracicaba, fazendo um trabalho que mistura essas duas linguagens. Eu queria, inclusive, falar um pouquinho sobre uma das coisas que trouxe a Piracicaba, foi uma oficina que faz essa relação. Fala um pouquinho sobre isso. Essa oficina aqui no Sesc, que é uma grande iniciativa, eu acho uma coisa muito legal, o Chico me trouxe e ele concebeu. Eu estou trabalhando sobre o roteiro de um cineasta penambucano, o Cavalcante. Eu até falei para a minha mulher, olha, conhece o cineasta? Não, não conheço. Pois é, ainda não, né? O cinema de Pendambuco é tão bom, e assim, se você não conhece, eles já conhecem lá, e daqui a pouco o cara está estourando nacionalmente. Então, eu estou trabalhando sobre um roteiro, estou adaptando para quadrinhos, um roteiro, que é um processo que a gente poderia estar fazendo storyboard, também, se eu fosse trabalhar com cinema. E, a partir daí, eu estou fazendo um diálogo, eu chamei até essa mini oficina, de diálogos, cinema, quadrinhos e production designer, que é a minha função hoje, que é o direção de arte, ela está ligada ao design. Então, é um diálogo dessas linguagens, eu vou adaptar para quadrinhos, mas poderia estar fazendo uma adaptação para o cinema, fazendo storyboard, que é uma peça fundamental. Eu acho que nós temos hoje, no Brasil, um grande momento, um grande momento, sempre com as reservas pode ser um grande momento e o mundo acabando, mas eu sou um otimista, pessimista, uma hora vai mudando, mas eu vejo que na área do audiovisual, em particular da animação, e também nas artes gráficas, o quadrinho brasileiro vive um momento muito interessante, de muita gente nova produzindo, e a gente deixando um pouco aquela situação de latifúndio, aqueles poucos grandes autores com grandes vendas, e depois um monte de autores independentes, maravilhosos, mas praticamente desconhecidos, nós estamos mudando isso no quadrinho. E no cinema de animação, eu acho que hoje nós atingimos um grau de maturidade técnica e de qualidade, que modéstia à parte, depois a gente pode falar sobre esse filme, eu acho que esse filme representa, eu não falo de nada que não se sustente, porque nada mais vergonhoso que fazer um elogio para uma obra e contrastando, é a famosa antipropaganda. Bom, aproveitando então essa tua fala sobre animação, e sobre o momento que a animação vive no Brasil, eu queria que tu falasse um pouco também sobre essa experiência de trabalhar a direção de arte numa animação, como é o caso do Até Que a Esbora Não Separe, eu tive a oportunidade de assistir, foi um dos motivos que te trouxe, a Piracicaba também foi exibir o filme, e realmente a qualidade técnica, do ponto de vista do áudio, do desenho, o roteiro, são todos muito bons. Como é que foi trabalhar nesse projeto? Bom, eu estou há 30 anos envolvido com o Otto, a produtora do Otto, que é o Otto Desenhos, é uma produtora gaúcha, eu acho que o Rio Grande do Sul é um grande polo de animação, depois eu posso até resumir isso. O Otto me chamou, eu sou bastante grato, porque ele sabe montar uma equipe, modéstia à parte, e ele tem ao lado dele a Marta Machado, que eu considero uma das melhores produtoras do país, e eles demonstram alta qualidade técnica, nada é perfeito, mas alta qualidade técnica, que a animação atingiu hoje. Montaram um casting, o Otto fez a co-direção com o Enio Torresan, que é um dos brasileiros mais bem colocados hoje lá fora, ele está ligado ao Bob Esponja, e também faz storyboard para a Pixar, não é para qualquer um, e ele trouxe isso para o filme, ele co-dirigiu o filme, ele trouxe a experiência da indústria lá fora, então o Abu Jan, Fernando Atacar, Letty Salles, eu vou esquecer nomes, é horrível citar, mas é um elenco de altíssimo nível, que eu tive a honra de integrar, eu trabalho há 30 anos com o Otto, ele sabe disso, porque eu comecei na animação com um curta chamado Reino Azul, que já começou bem, começou com o meu maior prêmio, o meu maior prêmio é na área de direção de arte, muita gente até por atuar em várias áreas, nem sabe disso, nem sabe talvez que a maior galardão, vamos dizer, é o meu prêmio, é o coral no Festival de Havana, que não é um prêmio fácil, é um prêmio de design, é um prêmio de desenho, é um filme pelo Reino Azul, que é um filme que o Otto usa como referência, o Otto está naquele livro do Animation Now, que tem os 100 maiores de animação no mundo, pode ter gente legal fora, mas quem está ali é muito bom, e três artes que estão ilustrando, são do Reino Azul, eu concebi como diretor de arte, então o Otto sabia disso, ele me ligou há umas 11 da noite, há uns 6, 7 anos atrás, e disse, olha, você está disposto a fazer um Reino Azul agora longa, pelos próximos três anos? Três anos eu acho que é o prazo americano, depois a gente vai ver que no Brasil é muito mais complicado, é que nem a casa do pobre, que vai construindo aos povos, o fato é que foi feito um grande filme, eu considero um filme impecável, pelo fato da produção do filme ser uma produção pós-moderna, quer dizer, tinha roteiristas, tem grandes roteiristas, que é o Thomas Creus e o Rodrigo John, um estava na Alemanha, o outro no Rio Grande do Sul, a equipe no Rio Grande do Sul, o co-diretor em Los Angeles, a direção de arte em São Paulo, quer dizer, uma produção toda pós-moderna, fantástica, criar protocolo de entendimento, funcionou muito bem, e funcionou de uma forma meio louca, porque eu fui ver a versão final do filme, eu sempre recebi animatix ao longo do filme, em Gramado, e em Gramado eu fui apresentado ao Eni Torresan, no café da manhã, no dia da sessão, um sujeito com quem eu trabalhei 4 anos, profunda admiração e tal, e fui conhecê-lo lá, mas não importa, o que precisava era conhecer o trabalho, e em Gramado, a gente já começou com a premiação, a honra ganhar a direção de arte, de tudo, a direção de arte não tem um compartimento, e a gente ganhou o prêmio do público, que foi se repetir na Mostra de São Paulo, quer dizer, o melhor prêmio para o produtor é o prêmio do público. É, e o filme tem, ele também sai num momento muito especial, ele de certa forma é quase que um tributo ao Nico, recentemente nós perdemos aí o Nico Nikolaevski, do Tangos e Tragédias, que tem a história retratada, o grupo tem a história retratada no filme, queria que tu falasse um pouquinho disso, quer dizer, não foi algo concebido, claro, mas que tem toda uma carga emocional para esse momento também. É uma tragédia, a perda do Nico, quem não conhece, perdeu, ainda tem tempo de ver a parte da obra que ficou no legado, mas eles, entre outras coisas, a mais importante da obra dele, eu acho que é o trabalho nessa peça magnífica, chamada Tangos e Tragédias, que no Rio Grande do Sul significa, na região sul, um sucesso de mais de, estava fechando 30 anos agora, em cartaz, que não é pouca coisa, e é muito conhecido pelos seus pares, pelos grandes artistas, e também pelas excursões que fizeram, não chegou a ser um conhecimento, assim, de público de massa, mas muita gente conhece fora, não só do Porto Alegre, como do Brasil. Por uma maravilha, maravilhosa coincidência, depois teve a adaptação do Edgar Vaz, que tem grandes artistas, o Levitin, que é um dos criadores, fez o roteiro, para quadrinho, o Otto me chamou para fazer a direção de arte, e infelizmente agora, o Nico, que é o protagonista, que é o maestro Kletzkaia, faleceu, fazem 15 dias, e foi um trauma, é uma perda imensa, para o Rio Grande do Sul, para o teatro brasileiro, para a cultura, eu perdi um grande amigo, e o que é estranho, é que o filme vai ser lançado, um mês, eu acho, e acho que é o maior tributo, que a gente pode fazer, por um lado, até a gente, é ruim isso, porque evidentemente, além da tragédia, a gente não vai saber, o que vai levar as pessoas ao cinema, vai ser uma comoção, e ao mesmo tempo, é emocionante, eu estive aqui, quando eu mostrei o filme, eu me dei conta, foi a primeira vez, que eu vi o filme, depois do falecimento do Nico, e eu não vou contar tudo, mas tem uma série de coisas terríveis, porque o filme, mostra que são absolutamente emocionantes, ele cantando algumas músicas, que vai ser muito difícil de lidar, e ao mesmo tempo, é a maior homenagem, que pode ser feita, uma tragédia é isso, uma tragédia, atrás tantas leituras, que ao mesmo tempo, que vai ser extremamente triste, é maravilhoso, que exista esse filme, primeiro, porque é uma forma, também, de eternizar. Ótimo, obrigado, Ló, obrigado por nos receber, aqui, eu sei que tua agenda, é bem corrida, ele estava, inclusive, trabalhando, enquanto a gente ajeitava tudo, aqui, batia a luz, ele estava correndo, para atender os clientes, que o perderam, né, por três ou quatro dias, o tempo que ele vem nos brindar em Piracicaba, então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. E fica aí a dica, assista, até que a Sborna nos repare, uma grande produção, uma produção brasileira, com ótimo roteiro, ótima qualidade de som, de imagem, é uma direção de arte, apuradíssima, e para você, que pensa, que gosta da área, e pensa em seguir isso, como uma carreira, uma grande oportunidade, né, o cinema de animação, no Brasil, vem despontando, e mostrando, toda a força, da criatividade, da qualidade, do trabalho brasileiro. Um abraço. É um lindo dia de sol, e hoje, na grande arena central da Sborna, você já ouviu falar da Sborna, um lugar onde as pessoas cultivam hábitos estranhos, como dar carinhosas cuspidas nas pessoas queridas, dançar sacudindo a cabeça sem mexer o corpo, Jogar futebol com machados, e uma bola de madeira. E começa a provocação entre os jogadores. O ermidão da catapulta se prepara para o seu trabalho, será que ele vai conseguir antes ou lançou? Boleshop vai escorar de cabeça! Não! A bola aí derrou a cabeça do Boleshop! Corta gols! Corta a quina! Schreinheimer lança a bola para a zona intermediária! Boles vai receber! O Lothom exige respeito, mas não adianta, e segue o jogo! É um lançamento em profundidade para a banca e o Lothom! Pegou a bola, tirou a bola com ele e mandou no pé, mandou no pé e engarra! Mas isso é vale! Lá, poucos times sobrevivem ao final do campeonato. Até o juiz! Como acontece tradicionalmente todos os anos, a Exalc em 2014 preparou uma semana recheada de novidades para a recepção dos alunos ingressantes. Só que nessa edição, diversas novidades passaram a compor a agenda. Confira! A semana de 16 a 21 de fevereiro foi repleta de atividades pensadas especialmente para os novos alunos que chegam a Exalc em 2014. A comissão de graduação preparou uma programação toda especial para acolher os novos integrantes da família Exalciana. Abrimos aí nossa recepção dos novos alunos aqui da Exalc com uma atividade que vai estar unindo aí não só os professores do curso, os dirigentes, os alunos, mas também os seus familiares que estarão sendo recepcionados hoje aqui nessa atividade que prevê aí várias atividades diversas, como, por exemplo, contato com os professores, contato com os representantes discentes e alguns palestrantes, inclusive, que hoje falarão sobre o espírito exalciano, o que é ter entrado para a Exalc, toda essa nossa tradição, todo o sentido dessa recepção. Exalciano não é uma condição funcional transitória. Exalciano é um estado de espírito permanente. Entre as atividades programadas, palestras e mesas redondas apresentaram as propostas de internacionalização da universidade e a vida nas moradias estudantis. Além disso, uma feira sobre os projetos de extensão universitária também fez parte da programação. A Exalc é caracterizada por ter atividades de ensino tradicionais e oferecer também aos alunos dos seus diferentes cursos uma oportunidade de praticar os conhecimentos adquiridos em sala de aula nas diversas aplicações, através dos grupos de extensão. Então, não só em laboratórios, mas também como atividades no campo, em diversas áreas de produção, em empresas fora da nossa área aqui de atuação, o aluno tem a oportunidade de estar mais perto das atividades práticas relacionadas ao seu curso. E para o aluno ingressante, isso com certeza vai ser um grande incentivo, uma motivação para que ele possa se dedicar cada vez mais ao curso que ele escolheu. Ele vai ver de perto quais são as aplicações do conhecimento da sua área e convivendo com alunos do curso que já estão participando desses grupos, ele vai poder também tirar suas dúvidas, as suas angústias, ter uma confirmação da carreira que ele escolheu. Isso vai ser muito importante para que ele confirme a sua matrícula e tenha uma evolução normal ao longo do curso que ele entrou. A gente chega aqui perdido, não sabe o que fazer, aí tem esses grupos mostrando as áreas que a gente pode seguir, acho bem legal. Para encerrar a semana de integração, os novos alunos participaram de uma visita monitorada à exposição do passado ao presente no Museu Luiz de Queiroz e de um tour pelos principais pontos turísticos de Piracicaba, atividade que contou com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo. Quando foi pensado essa exposição, a gente pensou já na integração dos ingressantes. Desde que ele faz a matrícula, ele já está inserido na história da Exalc. Então é para que ele se sinta realmente dentro da história fantástica dessa instituição. Essa iniciativa é a primeira vez que a gente tem aqui na escola e tem uma aderência aí bem, bem, bem grande e estamos muito satisfeitos com o interesse dos alunos e com inclusive a atenção que eles estão dando por onde eles estão passando. Nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Continue com a gente! E comece a outra vez que a gente tem aqui na escola e hoje mais uma série de reportagens especiais do TV USP Informa. Desta vez nós vamos conhecer mais de perto a realidade dos processos logísticos do agronegócio brasileiro e os desafios enfrentados pelo produtor para armazenar e transportar as riquezas geradas no campo. Acompanhe! Mais de 8 milhões e 515 mil quilômetros quadrados de um rico e diversificado relevo. Neles, quase 1 milhão e 800 mil quilômetros de estradas e rodovias federais, 30 mil quilômetros de ferrovias, além de 44 portos. Isso sem falar nas hidrovias e aeroportos, modalidades ainda pouco empregadas no transporte para o agronegócio brasileiro. Talvez você até considere esses números surpreendentes e, de certo ponto de vista, eles realmente são. Contudo, toda essa infraestrutura ainda é insuficiente para escoar a produção de um país de dimensões continentais e que bate novos recordes de produção ano após ano. E aí, volta sempre a mesma pergunta. Como produzir, armazenar e transportar de forma rápida, eficiente e barata toda essa produção? Na nova série de reportagens especiais da TV USP, você nos acompanha por dentro desse universo da logística e seus desafios na estocagem e distribuição de nossa maior riqueza econômica, além de conhecer alternativas viáveis que estão dando muito certo. Antes, porém, nós paramos aqui, na Exalc Log, grupo de pesquisa que reúne especialistas na busca de alternativas viáveis para a logística no agronegócio brasileiro. Antes de analisar a logística em qualquer segmento, é importante resgatar um pouco da história da logística, do conceito de logística. Então, acho que uma primeira sensação é que logística signifique algo novo, moderno. Trabalho com logística e tal, e parece algo não muito comum, bastante recente, numa série de segmentos. O que de fato não é verdade. E a gente pode confirmar isso pela própria origem do termo logística. Então, há várias vertentes aí que tentam explicar o significado e, se a gente for resumir, eu acho que tem uma vertente do grego. Então, o grego por si só é uma língua antiga. Então, a logística pelo grego, logos, é muito mais algo relacionado a racionalidade, a cálculo. Então, você precisa atuar em logística, porque a logística significa a necessidade de você assumir um caminho mais eficiente, mais racional, o que seja. e, para isso, você tem que fazer conta. Então, isso de antigamente. Uma outra vertente é a do francês, que é o logê. Então, pelo francês, a logística, ela acaba tendo um significado muito mais de cunho bélico. Então, a logística é muito associada ao ambiente de guerra, por mais ressalvas que façamos a ambientes dessa natureza, mas a logística tinha essa preocupação com o aquartelamento de tropas, com a distribuição de tropas entre as diversas frentes de batalha e por aí vai. Então, se a gente pudesse resumir, a logística, ela acaba sendo uma ciência, uma área de conhecimento muito relacionada a movimentações. eu preciso saber como as coisas se movimentam. Então, se você tem uma boa bagagem, um bom conhecimento em logística, você vai conseguir ter esse bom entendimento das movimentações e, a partir desse entendimento, você vai, quem sabe, definir alternativas mais interessantes, mais eficientes para essas movimentações. Então, daí, no contexto agroindustrial, a preocupação não é diferente. Então, as movimentações sempre existiram nesse tipo de ambiente. Mas, daí, tentando justificar, talvez, sim, a presença e atuação de profissionais de logística nesse ambiente, agronegócios, agroindustrial, seja um fenômeno relativamente recente, Brasil e mundo afora. Então, daí, talvez, essa confusão aí de parecer que logística é algo novo. Então, no agronegócio, é novo, mas, se você for analisar outros segmentos primários, a própria mineração, a logística existe há muito tempo na mineração. Setor secundário, vou colocar aí indústria de uma maneira geral, indústria química, em particular, logística sempre preocupada em definir caminhos interessantes. Setor terciário, idem, serviços de uma maneira geral, tem que se fazer a entrega de determinado bem, mais recentemente, acho que, todo esse processo aí de compras e vendas via internet, então, você tem um componente de logística muito importante. Mas, voltando ao agroindustrial, a novidade acaba fazendo sentido, principalmente, por que aspecto? Pelo fato de, no agroindustrial, via de regra, você ter a preocupação com a movimentação de cargas de baixo valor agregado. Então, você vai pegar soja, milho, etc., e vai ter que usar um caminhão para fazer uma movimentação rodoviária, então, o peso dessa despesa frete, com relação ao valor da carga, soja, milho, acaba sendo muito significativo. Então, sei lá, você pode ter situações que você possa observar movimentações rodoviárias que ultrapassem mais de 3 mil quilômetros, o peso do frete no valor do produto pode ultrapassar só o 50%. Então, essa é uma preocupação relativamente recente para o agronegócio e tomando apenas um elo da logística, pegando o frete, mas não é só transporte, é armazenamento, é coleta, é expedição, é distribuição, então, é algo muito mais integrado. Quando a gente fala de desafio na área de logística, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui comentando quais são eles, mas vamos tentar pontuar alguns grandes desafios na logística agroindustrial do Brasil. Um primeiro grande desafio é o que a gente chama de infraestrutura. Então, o que é infraestrutura? São tanto construções quanto equipamentos que permitem com que as cargas sejam movimentadas. Então, a gente está falando de estradas, de ferrovias, de hidrovias, de portos, de terminais portuários, tanto dessa parte instalada, quanto da parte de equipamento que vai estar rodando em cima dessa parte instalada. Caminhão, trem, navio e assim por diante. E quando a gente fala de infraestrutura, qual que é o grande dilema? O dilema é o seguinte, investir numa infraestrutura logística é caro, é muito caro, na casa de milhões até bilhões de reais. E é um investimento que é feito e ele tem uma limitação de capacidade. Geralmente, na época de safra, que é a época que você tem maior demanda por movimentação desses produtos, essa capacidade fica aquém da demandada. Em época de entre safra, ela fica ociosa. Então, como lidar com essa diferença entre investir em algo que tem um volume significativo de recursos e uma utilização em apenas alguns períodos do ano. Então, equilibrar essa sazonalidade com a utilização de equipamentos e de infraestrutura em si é um grande desafio da logística que os agentes devagar estão caminhando para conseguir minimizar a sazonalidade e ter uma garantia melhor para o serviço de transporte. Então, esse é o primeiro grande desafio. Daí, temos inúmeros. Enfim, um segundo que eu gostaria de citar é a questão da gestão. Então, hoje, não parece, mas nós movimentamos aí, nós exportamos mais de 150 milhões de toneladas de grãos, açúcar, todas as nossas commodities em planilha de Excel. Então, tudo é movimentado em planilha de Excel. A gente tem pouco sistema de informação que tem o desenho completo da cadeia, pouquíssima interação entre fornecedor, embarcador, transportador, cliente final. a carga saiu num canto, ninguém sabe onde é que essa carga está indo, que horas ela vai chegar, por onde que ela vai passar. Então, a gente tem uma deficiência de gestão muito grande que vai desde do mínimo detalhe do tempo que o funcionário está demorando para medir o peso do caminhão na balança até a questão de planejamento e operação em si. E o terceiro grande desafio que eu gostaria de colocar é a questão da interferência que a logística tem com políticas públicas. Então, por se tratar de grandes obras e de infraestrutura, nós temos uma interferência muito grande com o investimento por parte do governo, com o direcionamento de políticas que venham a ser feitas ao longo de vários anos e não necessariamente ao longo de um mandato. Então, dificilmente você vai construir uma super obra no país dentro de um mandato de quatro anos. Daí mudam os políticos, mudam-se as políticas também. Então, é um desafio muito grande do setor ter essa continuidade e apresentar crescimento de forma a atrair iniciativa privada, atrair outros agentes financiadores que vão estar de fato colocando a mão na massa. Porque a gente sabe que hoje a estrutura pública do Brasil não tem tanta condição e tanta capacidade de gestão para de fato executar as obras e depois operar essas infraestruturas. Nessa edição, procuramos conhecer um pouco melhor a origem do termo logística e o panorama da área dentro do agronegócio brasileiro. A partir da próxima, você viaja conosco pelo Brasil para conhecer algumas iniciativas criadas com o objetivo de dinamizar e potencializar os resultados no transporte, armazenamento e distribuição de cargas. Essa edição do TV USP Informa chegou ao fim. Nós agradecemos sua companhia e reforçamos o convite para você também fazer parte deste projeto. Curta, comente, compartilhe e envie suas críticas, sugestões ou comentários à nossa programação usando as redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter e no YouTube. Nós nos vemos na próxima edição. Um abraço, tchau! 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 Tchau!